Hoje a gente vai jogar um mod chamado Versus Anticross E adivinha, o Cuphead tá lá Então bora conferir esse mod, porque me disseram que seu mod é muito bom E aqui já estamos no mundo aqui do Cuphead E... É o Battlefield, ele apareceu por um tal de portal Nossa, que nem desenho animado, velho É Mas já? Ahn... Beep? Rp, tá Bem bonito, velho, muito bonito esse mod Ah, não Ai, 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 que tem um pouco de delay, velho O Rogo Motiro tá com um delay Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 um desses ataques aí tudo bem e não teclado não não desconecta agora não poxa você podia desconectar a qualquer outra hora mas tem que ser agora velho eu tinha jogado a Helmet porque eu jogo no verdade não é tipo isso Ah, what did my brother say? Now remember bro, no more violence. Unless it's a boy with a red cap, blue hair, white shirt, then there's nothing to do it. Oh yeah, good old reliable mug man. Alright kid, you ask for this, time to go full triple down on your ass. Sem violência. Ok, tem dodge. Como é que... espaço? Uhum. 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 E aí Ok, mas mesmo assim eu apertei o espaço, velho Ou melhor dizendo, segurei, cara Eu sabia que ia ter um no final, eu segurei Só que foi de propósito Ah, holy... Ok... Hum... Vamos ver se vai ter mais uma no final Vai fazer o que agora Cuphead? Sempre gostei do Mugman, essa é a verdade Ai, ai... Bye, bye, boyfriend Ok, ferrou Nossa, agora a gente acerta em cheio Knockout? Cara, o Cuphead é do mal, velho Que isso? Ele nunca ia fazer isso Ah, o portal nos salvou Caraca, cara Que week da hora Aliás, comenta aqui embaixo se vocês querem a continuação No caso tem a week 2 Que é a do Sanji Undertale E a week 3 de Bank The Week Machine Comenta aqui embaixo se vocês querem E até a próxima Falou! Tchau Tchau